Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje a equipe do Terra Negra está aqui em Belém, capital do Pará, na linha do Equador. Quase lá, né? Afinal de contas, tá muito quente, sol rachando, temperatura agora em torno de 35 graus. E uma coisa nos chamou a atenção aqui, Belém é a capital das mangueiras, ó, entramos na sombra agora, que delícia, hein? Pois então, essa capital totalmente arborizada com essas mangueiras, inclusive símbolo da cidade aqui, que causa até transtornos, né? Durante a época das ventanias, das chuvas. Mas, observando bem essas mangueiras e sentindo o conforto que elas nos trazem, nós da equipe do Terra Negra resolvemos elaborar esse vídeo para falar sobre a arborização de áreas urbanas. Até que ponto a cobertura vegetal em áreas urbanas colabora para amenizar essa sensação de calor. Manei, Vitinho! A importância das mangueiras aqui, principalmente na Grande Avenida Nossa Senhora de Nazaré, seria, sim, amenizar a temperatura, o desconforto térmico, pelo seu sombreamento. Agora, a arborização viária, essa arborização em calçadas, também é fundamental na Constituição de Áreas Verdes, que, por sua vez, é um dos principais componentes para o fenômeno de amenização das ilhas de calor. É importante a gente tocar nisso. Belém do Pará apresenta um contexto climático equatorial, como boa parte do nosso país, um país de dinâmica equatorial e tropical, o que determina naturalmente uma incidência de radiação solar muito elevada. Entretanto, dada a urbanização muito acelerada das nossas metrópoles, um fenômeno de urbanização deliberado, que acabou determinando uma arborização baseada em impermeabilização de calçadas, baseada em pavimentações impermeáveis, a gente criou a ilha de calor urbana como um dos principais fenômenos das metrópoles brasileiras. E, para a amenização de ilha de calor, nada melhor do que a intensificação do verde na cidade, criação de superfícies verdes. Dentre essas superfícies, podemos citar telhados verdes, terraços verdes, jardins verticais, criação de parques urbanos e, a queridíssima, a arborização de calçadas. A presença de árvores aqui, ela não é fundamental apenas para amenizar esse desconforto térmico. Nós temos outras vantagens, por exemplo, como a redução da poluição atmosférica, por exemplo, como a redução da poluição sonora. Por isso que é comum você ter ambientes que circundam as áreas hospitalares, também cercados por árvores em calçadas, para diminuir a poluição sonora desses locais. E, por fim, aumentarmos os benefícios sociais, aumentarmos o conforto térmico para a população, o que significa melhoria do bem-estar social da população. e, por fim, aumentarmos o conforto térmico para a população.